Em Ruth 3, Noemi instrui Ruth a ir dormir aos pés de Boaz. Quando ele acorda, ela pergunta se ele será seu parente resgatador e assim expressa sua disposição de se tornar sua esposa, se ele escolher tê-la. Boaz sente-se honrado por tê-la abordado dessa maneira e não procurar por homens mais jovens ou parentes que são mais próximos. Eu quero fazer duas reflexões importantes a partir do capítulo de hoje. O verso 3 diz, Ruti se preparou muito bem para o encontro que decidiria o rumo de sua vida. Sabe, há situações em que os detalhes, a impressão, o visual são altamente importantes. É necessário caprichar. Nestas horas, espera-se de nós nada menos do que a excelência. Verso 11 diz, Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruti sempre foi discreta e nunca fez algo para impressionar a plateia. Suas ações nasciam de um coração desejoso de fazer o que era correto, o que era bom, mas tudo o que fazemos em particular e com descrição logo se torna público e conhecido. Em pouco tempo, a boa postura, o bom comportamento acabam na boca do povo. E, se formos boas pessoas, não será necessário nós dizermos isso ou aquilo. Os outros ficarão sabendo, por outros, das nossas virtudes. O melhor marketing é uma vida correta. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.